Olá, estamos ao vivo e hoje vamos fazer uma live sobre a estrutura de uma carta de motivação. Então vamos lá. Quando a gente pensa em carta de motivação, a gente está pensando no quê? É uma carta para quê? Quem já escreveu alguma carta, sabe o que essa carta vai dizer sobre você? Se a gente pegar assim a essência dela, o que ela tem que dizer sobre você, sobre essa carta de motivação? Então eu vou deixar aí vocês pensarem e me responderem aqui. Na verdade, não importa o nome que ela chamar, se ela chama personal statement, se ela chama statement of purpose, pessoas, tem algumas que chamam de projeto de estudos, projeto de, até projeto de trabalho, dependendo do curso. A Marina perguntou se é tipo uma cover letter. Pode ser, mas às vezes ela tem uma pergunta, um enunciado para que você responda. Então, não necessariamente ela vai ser uma cover letter, que uma cover letter, ela vai ser mais geral. Às vezes, a carta de motivação vai ser mais geral, vai ser uma espécie de apanhado geral da sua candidatura, né? Destacando alguns pontos fortes que você seleciona. Mas, se ela tiver, se ela for mais específica e tiver perguntas a serem respondidas, ela não vai ser uma cover letter, tá? Então essa pode ser a diferença para a cover letter em alguns pontos. Mas hoje nós vamos falar de estrutura. Mesmo assim, conteúdo e estrutura andam juntos, porque o propósito da carta de motivação é te apresentar para a universidade de uma maneira mais pessoal. De uma maneira não tão fria quanto o seu histórico escolar, ou não tão técnica, vamos dizer assim, quanto um currículo. A carta de motivação, ela vai trazer uma pessoalidade, ela vai trazer a sua personalidade, ela vai dar toques importantes sobre você, tá? Mas você não precisa inventar a roda. Você pode seguir uma estrutura. Uma estrutura bem tranquila, uma estrutura que seja bem fácil de você escrever. Agora, eu preciso combinar uma coisa com vocês. Vocês não vão num grupinho aí de estudantes não sei onde, pós não sei o que lá, e vão pedir modelo de carta de motivação, tá? Nem que seja para dar uma olhadinha na estrutura. Combinado? Alguém já fez isso? Pode falar, estamos entre amigos aqui. Alguém já teve vontade de fazer isso? Ai, eu queria olhar uma carta de alguém para ver se eu tenho uma ideia. Alguém já fez? Eu não recomendo, porque eu acho que quando você olha a carta de outra pessoa, você pode ficar um pouco impactado, impactada, pensando assim, Ai, mas meu currículo não é tudo isso, eu não fiz tudo isso. Será que eu, como eu vou conseguir passar se eu não fiz tudo isso? Tá? Então, é importante que você faça a sua própria carta. E a estrutura não passe de uma introdução de o que é esse material, né? Por que você está escrevendo essa carta. No corpo da carta, responder a perguntas que estão lá no episódio 3 da Rota da Pós, dizendo por que você está se candidatando para esse curso. O que esse curso vai contribuir na sua vida, né? O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu nesse curso depois, tá? E depois você vai fazer uma conclusão. Mas como fazer essa conclusão sem ficar se repetindo, né? E na introdução, o que tem que ter? Tá? Então, gostei que vocês entenderam a importância de não ficar pedindo um modelo, ou pegar qualquer modelo da internet. Porque, de fato, não acrescenta muito, sabe? E por mais que você possa sentir, ah, acho que vai me ajudar, mas, por outro lado, pode te assustar muito, pode te fazer desistir, sabe? E não tem nada de misterioso na estrutura de uma carta de motivação. Então, assim, primeira coisa. Comece. Ai, Marina, mas eu não tenho muito hábito de escrever em tal língua, né? Porque, geralmente, vai ser na língua que você for estudar. Tô estudando ainda, tô travado, né? Então, comece em português, sabe? Você não vai traduzir depois, mas, pelo menos, você vai se destravar. Então, sabe? Você pega e vai começar pensando a quem você vai endereçar, se é o comitê de admissão, se é a um professor ou professor específico. Cuidado, muito importante. Quando você tá escrevendo pra um professor ou professora que tenha um título, verifique na língua que você tá escrevendo como se escreve o título daquela pessoa. Então, assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. Em inglês, quem tem doutorado, quem tem um PhD, o título é Doctor. Então, a abreviação é DR, tanto para homens quanto para mulheres. E aí, importante que você veja qual é o sobrenome dessa pessoa, porque Doctor a gente usa com o sobrenome, a não ser que a pessoa se apresente e fale, olha, pode me chamar pelo primeiro nome, meu nome é fulano, fulana, tá? Senão, você deve continuar mantendo essa formalidade e se ir correspondendo com a pessoa e se referindo ao título e o sobrenome dela, tá? É muito importante ter essa cerimônia dentro da vida acadêmica daqui pra frente. É uma coisa que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Anota aí. Ou então, por exemplo, tem países como Portugal, né? Em Portugal, eles prezam que você se refira ao professor ou à professora como senhora, doutora, professora, senhor, doutor, professor. Então, tem que aprender essa cultura acadêmica na hora de começar a produzir o material, né? Os brasileiros, eles tendem a ser mais informais, né? No ambiente educacional. Mas a gente precisa ver essas questões de adaptação cultural, tá? Então, assim, endereçou, descobriu pra quem você deve mandar essa carta, você começa dizendo que você está escrevendo essa carta para, né, e fala qual que é o nome da universidade, qual é o programa, tá? Você precisa mencionar o nome da universidade e o programa e, eventualmente, um gancho ali de por que que você escolheu aquele programa, né? Ou como que você descobriu aquele programa ou qual é o seu objetivo final com esse programa. Ou seja, fazer um pequeno, uma pequena referência do quão importante é pra você esse momento dessa candidatura e na sequência da sua vida pessoal e profissional, tá? E aí, você vai pensar no corpo, né, dessa carta. Cuidado, né, pensando em estrutura, porque na língua portuguesa nós tendemos a escrever frases longas e complexas com um cadenciamento de estruturas compostas, assim, frases compostas com bastante frequência, né? Mas, às vezes, pra facilitar o entendimento da leitura dessa carta, opte por frases mais curtas, tá? Eu, ultimamente, tenho tido uma experiência de escrita, né? E essa experiência de escrita, mesmo em língua portuguesa, atualmente, esse projeto, tem um projeto aí de escrita que eu tô tocando, mas em breve eu conto mais sobre. Esse projeto é de escrita em língua portuguesa, mas, frequentemente, eu releio algumas frases e penso, nossa, essa frase aqui tá muito longa, tem muitas ideias dentro da mesma frase. Será que eu consigo quebrar isso pra que a organização das ideias fique mais simples e logo eu me comunique melhor com os meus leitores? Então, é muito importante você, frequentemente, ler e reler as frases pra verificar se está, se você está produzindo sentido naquilo que você está escrevendo, tá? E se tem conexão entre aquelas frases do parágrafo. É muito importante que tudo se conecte. Então, aí, mais uma vez, no desenvolvimento, no corpo do texto, você vai responder a pergunta, né, do enunciado, por exemplo, ou as perguntas que eu te fiz lá no episódio 3, que você vai poder assistir hoje, às sete horas, tá? Mas, basicamente, você vai contar sobre você, sobre qual a importância pra você de fazer esse programa, o que você vislumbra pro futuro, porque a universidade quer saber, quando ela pensa, bom, vou dar admissão pra essa pessoa, ela quer saber pra onde você vai levar aquilo que ela está te ensinando, certo? Então, é... Comentem aí pra mim. Algum de vocês já teve a experiência de escrever uma carta de motivação? Vocês pensaram em tudo isso que eu mencionei agora? Ou vocês só saíram escrevendo? Alguém já tinha tido essa noção de que tem uma estrutura? De que tem uma... Além da estrutura, de que é importante você comunicar certas coisas sobre você? Tá? Porque a universidade, ela precisa saber, por meio dessa carta, se você está tendo alinhamento com o que ela pretende fazer, né? Se você pensa algumas coisas parecidas com ela. Então, é muito importante que você declare isso se você pensa, né? Por exemplo, vamos supor, você percebeu que a universidade, ela é orientada pra inovação, ela está super orientada pra mudanças, né? E quer produzir estudantes que sejam futuros bons profissionais nas suas áreas e tragam inovação. Será que você é essa pessoa, né? Que traz inovação? Como que você inova no seu trabalho? Como que você inova na sua vida? O que você lê sobre isso? Quais são, não sei, quais são as suas inspirações, sabe? É isso um pouco que você precisa colocar. É lógico que por ser uma carta curta, né? Estou falando de uma carta de uma página, duas, talvez, você precisa ter muita sagacidade ali e muito poder de edição daquilo que você vai escrever. Às vezes, é melhor você escrever mais e depois editar, consolidar, do que você já... Sabe quando você se esforça pra preencher a quantidade de palavras? A sensação é que isso é mais difícil. Então, escreve e depois edita. Ó, a Camila comentou aqui, acho que sempre é mais fácil reportar as habilidades técnicas, mas pontos fortes de personalidades e habilidades, fico sempre com medo de soar arrogante. Então, isso é muito importante que a Camila falou, mas, por exemplo, tem certas habilidades técnicas que você vai conseguir contar até um certo limite no currículo, por exemplo, mas que na carta de motivação é importante você expandir, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha participado de um projeto de trabalho que mudou a sua percepção ou que abriu os seus olhos pra necessidade de estudar alguma coisa, né? Esse pode ser um ponto central ali da sua escrita da carta. Então, reportando que você tem algumas habilidades técnicas, você participou de um projeto de trabalho, identificou ali pontos fortes que você tem, mas pontos também a desenvolver. E aí você coloca o porquê dessa universidade por te permitir desenvolver essas habilidades. E depois você também pode falar do que você tem de bom que vai acrescentar pra sua universidade, porque ela precisa saber disso. Então, não se furte de falar ah, eu vou ficar com... vou ficar suando arrogante. Não! A universidade quer saber o que você pode oferecer pro grupo, né? o que você pode oferecer pros teus colegas, pro... pra os... pra ajudar os professores. Se for pra pesquisa, né? O quanto você vai agregar na área com aquilo que você já sabe. Não pensem que vocês são... é... tipo, vasos, né? Que a universidade vai só depositar o conhecimento. Não! é muito importante falar daquilo que vocês vão contribuir. Daquilo que vocês trabalharam tão duro... Opa! Caiu um... um lenço aqui. Daquilo que vocês trabalharam tão duro nesses anos pra... é... pra realizar, né? Porque principalmente após, né? No exterior, vocês já estão um pouco mais maduras, mais maduros. Vocês já têm uma certa experiência. Então, aproveitem dessa experiência, tá? É... Mas destaquem também, né? Não pode ser aquela... Acho que tem uma fina linha entre você colocar... Ah, eu sei isso, eu sei, eu sei tudo. Não! O que que você não sabe, né? Quais são as... É importante que o estudante de pós-graduação, ele tem que saber a limitação daquilo que ele não sabe. Pra ele poder não ter vergonha e medo, vamos dizer assim, de saber que ele não sabe e de perguntar. Eu não sei se vocês têm a sensação que eu tenho, mas quanto mais eu sei sobre um assunto, mais eu vejo que existem perguntas a serem respondidas, né? Por isso que a ciência, ela é tão... Ela não tem fim, né? Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, mais a gente vai ter motivo pra pesquisar, mais a gente vai ter teorias pra desenvolver, e mais a gente vai ver, né? Que tem uma multiplicidade de... Por exemplo, na minha área, né? Tem... Quanto mais eu estudo também sobre como auxiliar pessoas, como ajudar pessoas, como ensinar vocês a entenderem o que vocês precisam fazer pra serem admitidos, mais eu vou me deparar com uma infinidade de técnicas e não só técnicas, mas uma infinidade de perfis, né? Quanto mais a Marina falou, quanto mais a gente sabe, menos sabe. Porque é verdade isso, né? Então, eu vejo que... Se eu falasse assim, não, mas eu tô contando a minha experiência, eu sei uma coisa, mas quando eu passo pra entender o universo fora do meu umbigo, né? Porque, afinal, ciência não é só a experiência anedótica, né? Que a gente passa. Ah, eu passei por isso e a Terra é plana, né? Não. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que tem outros perfis que eu tenho que aprender sobre esses diferentes perfis pra poder ensinar vocês, né? Então, é isso. Então, basicamente, você precisa desenvolver a tua carta de motivação nessa fina linha entre o que você sabe e conhece e o quanto você sabe fazer perguntas que vão ajudar você a crescer naquela área da ciência, naquele curso de desenvolvimento profissional, o quanto você vai agregar pro grupo e o quanto o grupo vai agregar pra você, o grupo, o curso, a universidade, a instituição. E depois, pra conclusão, é uma formalidade, né? Você não precisa repetir tudo que você já falou na carta, mas é importante, no último parágrafo, retomar falando, né? Registrando que você está se candidatando para um curso ou para um mestrado ou para um doutorado e o que você espera que aconteça, né? Então, assim, precisa ter uma pergunta, precisa ter uma... algo que chame ali quem está lendo aquele material a responder. Então, né, você pode falar que se eles identificarem que você vai realmente agregar pro programa, que você gostaria de ser admitida no programa, ser admitido no programa, que você pretende, então, dar continuidade na sua matrícula, que você está disponível para uma entrevista, que você está disponível para continuar no processo de candidatura. Não tem regra do que você precisa colocar, mas se você tiver uma leitura, assim, do processo como um todo, você pode colocar os próximos passos do processo até para dizer que você sabe o que está acontecendo, que você sabe quais são os próximos passos, que você está disponível, que você está empolgado e que você está escrevendo uma coisa específica para aquele curso. Não que você está pegando uma carta padrão e modificando só a introdução e a conclusão e mandando para as universidades. Isso aí é super ruim e acontece, as universidades recebem, todos os anos elas recebem, eu tenho colegas que são dessa parte das universidades de admissão e, assim, é frequente eles comentarem que, olha, esse ano nós recebemos tantas cartas que falam sobre uma outra universidade. É um erro honesto? Ah, é um erro honesto, mas também reflete uma certa falta de cuidado, né? Será que o candidato ou a candidata não vai ser assim durante todo o processo, durante todos os estudos? Vai fazer, de repente, a sua tese sem tanto cuidado e aí, sabe? Então, é muito importante ter esse cuidado. Os nomes das pessoas que você citar, né? Verifique a grafia, as matérias que você citar, que às vezes acontece de você citar uma possível matéria que você gostaria de fazer. Verifica direitinho no site da universidade. Está tudo correto, se você não está confundindo com a matéria que você viu numa outra pós e é para que você tenha a melhor carta possível. Certo? Eu quero saber se vocês têm perguntas e eu quero saber se vocês vão assistir hoje ao episódio 3 da rota da pós no exterior. Quem vai assistir e quem assistiu ao episódio 1 e ao episódio 2? Comenta aqui para mim porque eu quero saber se vocês estão chegando agora aqui no Viajar para Estudar? Se essa é a primeira live, segunda live, se você já assistiu live faz tempo. Me contem um pouco sobre vocês. Para quem está chegando agora, agora, a Marina falou sim! Para quem está chegando agora, agora, a gente, aqui no Viajar para Estudar, está com uma série que está, por essa semana, vai ficar no ar até domingo, tá? Domingo à noite. E aí, domingo à noite, vai sair do ar. Então, não adianta. Chega depois para mim e fala, ai, dá tempo de eu assistir a série? Não dá, tá? É domingo, até domingo. A Marina falou, estou achando muito legal que a rota é complementada pelas lives que você faz. Sim, durante toda a rota, eu pensei nos elementos da rota e estou trazendo paralelos. Então, por exemplo, hoje eu estou falando da estrutura de uma carta aqui, mas, no episódio da rota, eu estou entrando muito mais profundamente no conteúdo da carta de motivação, tá? E assim, quem está assistindo, quem está anotando, imagino que vá sair com um material um tanto profundo. eu acho que vocês vão poder sair daqui com um material assim que já vai ajudar um monte na candidatura. Agora, tem que fazer os exercícios, porque toda a base, né, dessa rota está sendo eu te apresento e te dou um exercício, porque se você não faz o exercício, isso tem zero impacto na sua candidatura. sobre as mentorias, então assim, a rota, ela é uma introdução para vocês conhecerem o meu estilo, como eu trabalho, como, se o que eu falo tem a ver, se não tem a ver, e aí, eu abro as vagas para a mentoria, para a jornada viajar para estudar na segunda-feira. E por pouco tempo vai ficar aberto, e na segunda eu explico tudo direitinho, eu dei um vídeo completo em que eu te explico detalhadamente como você vai fazer para fazer a sua inscrição na mentoria, o que a mentoria tem, quais são os pontos que eu trabalho, e eu acho que quem já sabe que quer fazer mentoria comigo, tem que ficar com o radar ligado, porque também acontece, né, da pessoa, ai, fechou a mentoria, puxa, eu queria entrar, e aí, vai ter que esperar, porque eu realmente não tenho como ficar abrindo toda hora, porque se não atrapalha no processo da mentoria, se eu tenho que abrir para passar orçamento, por exemplo, a pessoa fala, ai, faz mentoria? Faço, como que é? Faço orçamento, entendeu? Então, é esse que é o detalhe, o André, esse André Pantera 80, é o André, que é meu sócio, meu marido, e ele está falando para vocês aí no comentário, para vocês entrarem no link que está na bio aqui do Instagram, e se cadastrar na Rota da Pós, assim você recebe as informações da aventoria Jornada Viajar para Estudar, quando nós abrirmos as vagas na segunda-feira, tá? Então, fiquem de olhos, ouvidos, coração aberto, para o vídeo que eu vou soltar na segunda-feira, mas até lá, calma, que tem mais lives aqui, deixa eu passar para vocês o cronograma atualizado das próximas lives que nós vamos fazer. Bom, amanhã, dia 30, eu vou dar alguns exemplos de tipos de oportunidade no exterior, então vou pegar tipos que vocês ou gostam muito e me perguntam muito, vou pegar tipos de cursos que eu acho inovadores, eu acho diferentes e vou trazer aqui para comentar com vocês, para conversar com vocês sobre, tá? No, amanhã é c... Hoje é sexta, né? É. Amanhã é sábado, aí, no domingo, a gente vai fazer perguntas e respostas, então domingo, meio dia 34, tem live aqui de novo, para a gente conversar e fazer perguntas e respostas e vocês tirarem as dúvidas. Então, por exemplo, essa pergunta que a Marina fez é uma pergunta que precisa de uma certa de uma certa consideração, se a gente falar um tempo sobre isso. Então, Marina, me achará segura para a gente responder no domingo, tá? No domingo, eu respondo essa pergunta da Marina de como está sendo o processo de pós no exterior, nesse cenário de pandemia, nesse momento, a gente pode inclusive, vou verificar se eu consigo pegar algumas experiências de alunos do Viajar para Estudar que estão passando por isso para poder comentar com vocês, tá? E na semana seguinte, no dia 1, na segunda-feira, já vai ter uma outra programação de lives e aí a gente vai falar também da jornada Viajar para Estudar que é a mentoria, que é o meu acompanhamento completo para quem quer fazer pós no exterior, tá bom? Então, amanhã, vou dar alguns exemplos de programas, de coisas que eu tenho um olhar, que eu acho que é interessante, no domingo, perguntas e respostas ao meio de 34, aqui, nesse Instagram, se você chegou agora, se quiser assistir a gravação, estou deixando todas as gravações de todas as lives disponíveis para vocês. Então, é isso, um beijo e não esqueçam que às 19 horas hoje vai sair o episódio 3 da Rota da Pós-Exterior. E aí E aí